A paz do Senhor Jesus para a igreja, amém irmãos? A paz do Senhor Jesus para a igreja, amém? Quem trouxe a arpa e para louvar a Deus nesta noite? Vamos ouvir as irmãs louvar a Deus com dois indarpa e um do Senhor Jesus? Não só um, só um que já está, já de atual hora, vamos lá Mais um indarpa e as irmãs vão louvar a Deus, amém? Vamos lá Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, glória ao Senhor Jesus de Nazaré Graças a Deus, irmãos, vamos louvar a Deus com o indarpa Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, grupo de crianças Adolescentes, jovens, todos já preparados aí Para louvar a Deus nesta noite em nome do Senhor Jesus As irmãs louvem a Deus com o indarpa e um do Senhor Jesus Glória a Deus, glória a Deus 125 da arpa cristã, amém? 1225 Glória a Deus, glória a Deus Graças a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Ser valente Segue marcha triunfal Ser valente Olha o alto de Jesus A vitória de nossos Toda vez de sua cruz Ser valente Ser valente Ele santo do Jesus Ser valente Nunca rejeitando as luzes Que me segue o amor No enorme do valor Seio do cor doador Que valente Deus te abençoe. 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 Aos traímos em redor, a diferença de amor, e serai o vencedor. Eu amei, 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 eu amei. Eu amei, eu amei, eu amei. Eu amei, eu amei, eu amei, eu amei. Ele se ama o Senhor Jesus É valente Nunca rejeitado Se me sente no amor Nobre, nobre, nobrador Cheio do consolação É valente Glória a Deus Em nome do Senhor Jesus Aleluia, Glória a Jesus Abre os seus bens, por favor, no livro de Salmo De número 127 Glória a Deus Se não crê, mas vai ser também Em nome do Senhor, eu creio Em nome de Jesus, é dia de vitória Em nome do Senhor, Salmo 127 Glória a Jesus Graças ao Pai Todo-Poderoso Segurança, prosperidade e fecundidade Vem somente de Deus Glória ao Senhor Jesus Se não for Deus que abençoa Meu Deus, nada vai pra frente Mas com a benção de Deus Não tem maldição que prevaleça Glória a Deus Salmo 127 Todos encontraram? Amém Eu leio o versículo da igreja Ele é o seguinte Diz o verso primeiro Se o Senhor não edificar a casa Em vão trabalhos que a edificam Se o Senhor não guardar a cidade Em vão vigia a setinela Dois E o último, nos será levantar de madrugada Repousar a tarde Comer o pão de dores Pois assim darem aos seus amados o som Eis que os filhos são herança do Senhor E o fruto do ventre o seu galardão Como restas na mão do valente Assim são os filhos da nossa cidade Reaventurado o homem que enche deles a sua aljava Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta Verso primeiro Toda a igreja Vamos lá Se o Senhor não edificar a casa Em vão trabalhos que a edificam Se o Senhor não guardar a cidade Em vão vigia a setinela Então vamos orar neste momento É desta maneira Se o Senhor estiver edificando a casa Pode ter certeza que ela não vai cair Agora se o Senhor não estiver Não vai para frente Vamos orar neste momento Em nome do Senhor Jesus Quantos precisam de oração? Eu também e a minha família Pedimos ajuda em oração Quero agradecer a igreja que orou Por aquela criança que estava em Goiânia Internada com infecção no osso Fez duas cirurgias Mas já está em casa para a glória de Deus Já recebeu ela Em nome do Senhor Jesus Nós estamos aqui orando Intercedendo-nos pelos osso Pelos doentes E Deus é o Senhor É Ele que tem misericórdia e poder Para salvar, curar e libertar A doença muitas vezes é impossível Ao médico curar Mas ao nosso Deus Não existe nada impossível Então em nome do Senhor Jesus Feche seus olhos neste momento E vamos orar ao Senhor E dê lugar ao Espírito Santo Se você vem doente Creia que Jesus vai te curar O teu problema não é grande não O teu problema não é grande Grande é o Senhor A quem nós servimos E vivemos para Ele Então Ele é grande Ele tem poder para te dar vitória Basta a frente Senhor Jesus disse Se creres Vereis a glória de Deus O problema de Maria E de Aleluia O problema de Maria Marta era maior O irmão estava morto Quarto de amor Mas Jesus disse Se creres Vereis a glória de Deus Então Seu problema não é tão grande não Ele O meu Deus É bem maior E Ele quer te dar vitória Nesta noite Em nome do Senhor Jesus Oremos Maravilhoso e eterno Pai Deus criador dos céus e da terra Neste momento Debaixo do sangue precioso De Jesus Cristo Nós oramos Meu Deus Acreditando na tua palavra Porque o Senhor disse sim O Senhor disse Sobre esta rocha Que ficarei a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão contra ela Então Senhor Jesus A tua palavra Nos dá esta garantia E que o Senhor disse Que vem para desfazer As obras do diabo E eu sei que é verdade Senhor Então desfaz nesta hora Todas as obras do diabo Que porventura Tiverem tentado Meu Deus Alguma pessoa Alguma família Aqui representada Que o Senhor Meu Deus Repreenda e destrua Nesta hora Meu Deus Desfaça Todas as obras do diabo E dê meu Deus Vitória a tua igreja Dê a paz em cada coração Dê o livramento Meu Deus Em nome de Jesus E abençoe cada pessoa Aleluia Abençoe cada vida Neste lugar Abençoe cada família Cada criança Adolescente e jovens Senhores e senhores Senhor Jesus Estende a tua mão E abençoe Repreende as dores As enfermidades As tribulações Meu Deus Repreende E dê vitória agora O Espírito de Deus O Espírito de Deus está aqui Abençoe cada pessoa Vai receber daí A presença dele A tua cura A libertação A libertação A libertação do Espírito Santo A renovação do Espírito Eu sou a vida Igreja Já vai receber agora Receba Irmão e irmã jovem Receba Nesta hora Em poder de Deus Na tua vida Para tudo que é útil O agradável Para a glória de Deus Senhor Jesus Eu peço ao Senhor Em favor de todas as meninas Em favor de cada família Aqui presente Em favor de cada pai De cada mãe De cada filho Em favor de cada parente Visita Senhor Visita pelo teu poder E haja libertação E haja cura divina E haja alegria da salvação Meu Deus O teu poder é infinito E os teus olhos Que são meu pai Como o chão é de fogo E contemplam este lugar No íntimo de cada alma A laçule de res Uia Lama nule de vós Meu Deus e Pai Cura Liberta Regebera Santifica Destrói o poder do mal E dá vitória a tua igreja Ah Espírito de Deus Jeová Eu oro que cura os doentes Liberta os que estão presos Pelas cadeias do diabo Liberta aqueles que estão aprisionados Pelas doenças Pelo câncer Pela AIDS Liberta meu Deus Em nome do Senhor Jesus Os que estão nas cadeias Presos Trangafiados Pelos crimes que cometeram Mas aqueles que ainda Hão de te adorar Liberta das cadeias espirituais E físicas também Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Glória a Deus Glória ao Senhor Jesus Amém que ele pode sentar Grande agora Se desrenovar Logo em seguida Salve a igreja Na paz do Senhor Amém Glória ao Senhor Jesus Graças a Deus Aleluia Glória a Jesus Graças a Deus Glória ao Senhor Jesus Glória ao Senhor Jesus Que o Senhor Jesus A sua paz eu quero ver Sei que não sou merecedor Mas pelo amor me resgatou Me sustentou até aqui Em meio a ti inteiro, meu riso que nada sou Sem ti, a tua mão me alcançou Me fez voltar ao jardim da adoração Jesus É do meu amor, minha força pra viver É do meu pastor, me guiar onde eu vou Eu só quero te adorar, quero me procurar Te obedecer o meu melhor Com a minha vida em tuas mãos E vem me restaurar, me colocar de pé Me renda a ti, Senhor Reconheço que nada sou Sem ti A tua mão me alcançou Me fez voltar ao jardim da adoração Jesus É do meu amor, minha força pra viver É do meu pastor, me guiar onde eu vou Eu só quero te adorar, quero me procurar Te obedecer o meu melhor Com a minha vida em tuas mãos E vem me retornar, me colocar de pé Aleluia! 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 Car экран, galhoia! Então apertei o meu per hariá, você que sabe Zo you, Jesus Jesus, és o meu amor, minha força pra viver, és o meu pastor, me guia onde eu vou, eu só quero te adorar, quero me mostrar de você, és o meu melhor. Toda a minha vida em suas mãos, de que me deixará, se volta de fé, és o meu melhor, só rei e canta agora. Aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus, graças a Deus, glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, 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 glória a Amém. 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 a gente não pode, sabemos que a vontade da gente é grande, mas a gente não pode, mas estamos aqui para agradecer a Deus pela vida de cada pai, pela vida do nosso pastor Francisco, pois ele é o nosso pai na fé, sabemos que ele ora por cada um de nós que estamos aqui pela igreja, e nós temos que considerar isso, se orar, a coisa a Bíblia fala que a gente tem que dar uma, a quem tem uma, você não lê apenas dois versículos que se encontram em Efésios? Efésios do capítulo 6, é rapidinho, eu vou tomar tempo. O Pai sejam antes do Senhor, que diz assim, Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, e que o prego dá o mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra, louvar seja o nome do Senhor. Então, nesta noite, eu sei que os que louvar aqui são muito pequenos ainda, eles entendem, mas não entendem, mas aqui já tem um grupo que já entendem, que é honrar o pai e a mãe, então, honra, viu, meu querido, minha querida, porque o Senhor tem grandes vitórias, para mim, para você, para a igreja do Senhor. Eu tenho, aleluia, eu tenho, foi a verdade, porque eu não tenho vergonha, eu tenho 37 anos, o meu pai, ele me ama muito, ele ama todos os filhos, mas ele diz, com todas as palavras, com todas as letras, que eu fui, de todos os filhos, a única que nunca respondi a ele, até nessa idade de hoje. Eu respeito ele como se eu fosse uma criança, porque, e eu vejo isso cumprir na minha vida, o Senhor tem me abençoado, me guardado, me protegido, embora ele não esteja crente, mas o Senhor tem me guardado, porque eu tenho honrado a ele, como o meu pai, eu sei o que ele me ensinou, eu tenho guardado mesmo, ele é um homem que não conhece a Deus, mas ele tem aqueles princípios, agora eles foram criados ali, e eu reequio e carrego comigo, e eu deixo ele para você, nessa noite. Hoje nós sabemos que vivemos em uma sociedade, que a mãe fala, o filho fala duas, três palavras, aquela mãe morre de vergonha, às vezes até no meio da rua, mas você é crente, não faça isso, e você fazia, a partir de hoje, não faça mais, mas o homem que o pai é com o homem, porque Deus lá do céu do céu, está contemplando isso, amém? Eu quero que você faça uma pessoa, eu quero que eu seja, em nome das crianças, amém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, viu? Deus abençoe, no nome de Deus. Gruta e jovens, linda o bom Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém? Comendo o Senhor, porém. Comendo o Senhor, Deus abençoe, o Senhor, audílio de Deus, jäL, o Senhor, Senhor, a a aaaah, a isla, a aaaah, a aaaah, a aaah, a Amen, a aah, O nome que vocês fazem é o nome da Deus Igreja, é o nome da Senhoras e do exército a Deus. Não deixe pensar o bem desse aqui, sem você adorar, sem você receber algum erro, é onde você fala de ser com Deus, de ser batizado com o Espírito Seu, é onde você é curado, é onde você é renovado, em nome de Jesus. Glória a Deus, 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 glória ao Espírito Seu, amém, glória ao Senhor do exército. Meu Deus, eu sei que louco, meu Deus, eu não faço pra ver esse lugar. Se alguém não recebeu ainda, meu Deus, a cura, liga a Deus, glória 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 a Deus. Glória a Deus, 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 glória a Amém. 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 Adore ao Deus Senhor Jesus. Adore a Deus igreja. Receba a bênção de Deus. Vai adorando. O Espírito do Deus é dado. Daquilo que foi útil. Para louvar, adorar, orar, pregar. Faz a alma do tempo, homem. Se levanta como o reino de Deus. Dizendo o seu povo Senhor. Pois Deus, quando está trazendo a tira. Procurando adoradores. Procurando guerreiros. Procurando mães e mulheres. Que venham viver pra glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Espírito Santo. É noite de vitória. É noite de bênção. É noite de cura. Vai sendo curada aí onde você está. Vai receber da cura. Libertação e vício. Vai receber da bênção de Deus. Grupo de faróis. Viva o Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Grupo de faróis. Viva o Senhor. Enquanto demais irmãs e irmãs. E a igreja vai adorando. Adorando. Exaltando. Recebendo graça. Glória a Deus. Glória a Deus. Grupo de faróis. Viva o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esta noite feliz. Deus te sinto. Glória a Deus. Eu a creio. E o meu corpo. Eu a creio. Glória a Deus. Se o amor é real. Sua paz gozarei, e marquei um encontro com Deus, e marquei um encontro com Deus. Este segundo lugar de oração, que o amor é real, com a paz gozarei, e marquei um encontro com Deus. O Senhor é 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 um encontro com Deus. Amém. Amém. Eu quero nesta hora fazer uma oração por você. Curve a sua cabeça. Nós vamos fazer uma oração neste momento por você que vai ofertar na casa do Senhor. Por você que é dizimista e vai ofertar também na casa de Deus. Todos vocês, pastor, não ora e não dizim porque eu não estou trabalhando. Deus vai abrir porta de emprego para você. Se você crer, Deus vai abrir porta. Deus vai te abrir. Pastor, está uma crise da data. A crise é criada pelos homens. Mas a bênção quando Deus dá não tem crise que resiste. Curve a sua cabeça onde você está. Nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Mas já querem ter um momento para louvar a Deus. Então vem. Ah, filho. Eu já deixo um momento aqui lá. Curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus. Debaixo do sangue para o Senhor de Jesus Cristo. Neste momento, meu Deus, eu oro ao Senhor. E peço, meu Deus, pela tua igreja. Eu oro, meu Deus, em favor de todos os teus filhos e filhas que é a questão. Eu oro, meu Deus, pelas crianças, adolescentes, jovens. Pelas senhoras e senhores. Cada família aqui representada. Eu oro e peço que abençoe. E repreenda toda a miséria. Repreenda as doenças. Repreenda o desemprego. Abra a porta de emprego para os que estão desempregados. Abençoe os que estão trabalhando. Prospere suas vidas. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos. Dê a tua bênção. Dê a tua proteção divina. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoe todos os desivistas. E ofertantes da casa do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Deus abençoe toda a igreja. Irmã, já lua ao Senhor. Salve o nosso papai, Senhor. Amém? Quero convidar a minha irmã Patrícia. Não cesse de adorar. Aleluia. O rei da glória está deslita. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez só assim o mais papai e o Senhor. Amém? Sim. Glória a Deus. Aleluia. Amém. 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 Estar conosco nesta noite a Luciana e o Gabriel. Onde estão vocês, amados? Luciana e o Gabriel, cada um de vocês estão ali. Luciana, está aqui a senhora, está sem congregação. Mas está aqui uma agora, show. Achou. Estou no lugar bom aqui, lugar de glória. A senhora mora onde, irmã Luciana? Na rua Mariatti. Mirante Mariatti. Cadê as irmãs aí? Pega o endereço dela ali, vai lá no Instagram. Pegou o telefone dela. A sua prima, amém. Então, já tem a congregação, já tem o lugar para dar glória. Em nome de Jesus. Estarei... Glória a Deus. Glória a Tassiane, Tassiane. Quem é Tassiane? Tassiane. Estarei atrás. Deus abençoe Tassiane. Congrega a Tassiane. Benitude. Deus abençoe. Seja bem-vindo. Em nome do Senhor Jesus. Está conosco também nesta noite. Sussune. 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 Ah, rapaz. É japonês. Rapaz, tu vem lá do Japão pra cá. Aqui o lugar é bom, viu? Sussune. Tu mora onde, Sussune? Pronto. Está perto de casa, né? Deus abençoe. Seja bem-vindo. Em nome do Senhor Jesus. Se você gostar, tu vai voltar de novo. É que eu toco na minha igreja. É. Mas pode tocar ainda bem. Seja bem-vindo. É. Você toca o que? Que triste. Violão embaixo. Pronto. Está abençoado. Tem violão, tem bávio aqui. Vamos tocar. Aí não vem a Sussune. Glória a Deus. Que igreja você congrega, Sussune? A boca a gente se senta na revelação. Amém. Onde fica a Sussune? Não, não é eu. Amém. Rapaz, tu vai pra longe, hein? Glória a Deus. Está conosco também o Marcílio e Edith. E esposo e sogra da irmã Séria. Cadê? Ah, faz isso. Abençoado é a sua esposa, né? Tu já recebeu alguma mensagem lá que eu mando? Está vocês dois. Eu não sei quem é aquela. Eu sei que eu mando a mensagem lá. É a primeira vez que eu venho aqui, não é? Deus abençoe. Seja bem-vindo. O lugar aqui é bom. Aqui você não cheira maconha nem cocaína. Aqui a gente só cheira a glória de Deus. É porque é setor de serviço. Porque se você vai num bar, num bar é cachaça, é cigarro, é maconha. É tudo em um prédio. Aqui não. Aqui é só louvor e adoração e palavra de Deus. Aqui Jesus curta, Jesus liberta, transforma. É o lugar da bênção. Glória a Deus. E cadê? E cadê a sogra aqui onde estou vendo? Cadê a sogra? É a sogra dela. Deus abençoe. Seja bem-vindo também em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. A gente está conosco também o Marcelo. Onde está o Marcelo? O Marcelo está ali atrás. Cadê o Marcelo? Foi embora. E a Wanda. Cadê a Wanda? Quem que é a Wanda? Está aí a Wanda. Deus abençoe. Toda, tudo tinha sumido. Não, a Jato dela estava aqui. Esses dias veio também. A Wanda está conosco. Tem a Cláudia. Cláudia, né? Cláudia ou Cláudia? Cadê a Cláudia? Está ali em cima. Deus abençoe, Cláudia. Seja bem. Está sozinha? Vem mais alguém com você? Ah, é. Irmã da Cris. Deus abençoe, Cláudia. Não precisa de Jesus. E o Lucas. Cadê o Lucas? Está ali o Lucas. Deus abençoe. Quero apresentar também o Diáfrio de Deus. Ele estava lá no Maranhão. Voltou mais uma hora aí, meu rapaz. Só estava aqui, né? Diáfrio de Deus. Glória a Jesus. Tem mais alguém que eu não apresentei? Que eu não citei esse ano. Júlio Gardini, né? Gardini. Nardini. 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 Ah, é Nardini. Lá do Haiti também. Ela já aceitou Jesus aqui. É que ela tinha sumido. Não tinha mais aparecido, né, Nardini? Eu quero perguntar nesta noite. Como é que nós vamos dizer? Como é o nome dele? Ronaldo. Romário. Deus abençoe, Romário. Seja bem-vindo. Como é que nós vamos dizer para todos nós, queridos irmãos? Sejam bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus. Volte sempre e traga mais dez. Visitante, seja bem-vindo. Tua presença, não fazê-lo. Jesus está no Senhor. Tua presença, não fazê-lo. Seja bem-vindo. Tua presença, não fazê-lo. Jesus está no Senhor. Tua presença, não fazê-lo. 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 Amém. Aleluia, amém. O nome de Jesus, ela é de casa, e a mãe ainda nasceu, ela é que ensinou a Patrícia cantar, a Patrícia só sabe porque ela ensinou, viu irmão? Parabéns, viu irmão? É, a mãe tem que ensinar, se ela não tivesse ensinado, ela não sabia não, lógico, não sabia, a mãe é que ensina boas coisas para a filha, o pai, a mãe, não é? Isso aí é um dom que Deus deu, mas todo dom ele é trabalhado, através de alguém, Deus trabalha na vida das pessoas. Amados, quero convidados a se colocarem de pé neste momento, em nome do Senhor Jesus, quero pedir que você pegue sua Bíblia, por favor, você que tem Bíblia. Hoje, eu vou dar uma pausa hoje no Apocalipse, nós não vamos ler Apocalipse hoje. Às vezes, nós estamos no caminho e Deus dá uma paradinha. Volte lá para Deuteronômio, capítulo 6, por favor, hoje. Depois a gente volta para Apocalipse novamente. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Vanda, Deus abençoe, eu pedi para alguma das irmãs, emprestar uma Bíblia para a Dona Vanda aí, que está conosco esta noite, empreste uma Bíblia para ela, também, no nome do Senhor Jesus. Para que todos venhamos fazer parte desta leitura, capítulo 6 do livro de Deuteronômio. Esse capítulo 6 da Bíblia, do livro de Deuteronômio, nós precisamos meditar de vez em quando. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, qual o próximo? Levítico, o próximo? E o próximo? Assim fica fácil, né? Vamos lá, capítulo 6, vamos lá? Eu vou ler, vocês me acompanhem, eu vou ler um versículo e vocês leem outro, porque senão vocês não acompanhem. Vocês que estão acompanhando, que fica só fingindo. Brincadeira. A gente como cristão, nós somos alegres. Eu sou alegre, irmão. Franciola, eu sou alegre, irmão. Sou feliz, rapaz. Tem dia que se eu pudesse eu voar, mas eu não posso sair. Onde eu vou voar? Quando eu medido nas coisas de Deus, irmão, tem dia... Hoje entrou o irmão na porta, eu até parei de rir, que eu estava sozinho aqui. Estava rindo demais. Aí, irmão, meu Deus, e agora o que eu faço? Porque eu estava vendo um negócio aqui, irmão, meu Deus. E não, os negócios da Bíblia que são... É coisa do céu, meu irmão. A gente se diverte. Com Deus a gente se diverte, se alegre e abençoar. Deu teu nome, capítulo 6, diz o verso 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizésseis na terra que passais a possuir. Dois. Para que tenham a nossa senhora, meu Deus, e guarde todos os seus estatutos e cantamentos, que eu te odeio. Mãe teus filhos, meus filhos e meu filho, todos os dias da tua vida. E que teus filhos sejam provocados. Deu glória a Deus por isso. Glória a Deus. Já está prometendo vida longa, é só querer. Verso 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ouvem, escalarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as intimarás, por um final, por um nome, e te serão, por um vencedor, entre os teus portas. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Verso 3. E o Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo teu nome jurarás. Porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor, teu Deus, se não acenda contra ti, e te destrua de sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor nosso Deus, como tentareis o Senhor nosso Deus, como tentareis o Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos e os seus estatutos que te tem mandado. E farás o que é ré, como as ordens do Senhor, para que perdem-se o Senhor, que entre os possuos a boa terra, sobre a qual o Senhor jurou a teus pais. Para que não lance fora, para que lance fora, para que lance fora, a todos os teus inimigos e diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando o teu filho te tem mandado, ele tem mandado diante de nos testemunhos. Então dirás a teu filho, éramos servos de faraó do Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos estes amuntos, para rever a nosso Senhor, com as mãos de Deus, para a nossa pretéria, para a nossa carne e vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de fazer todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Podem sentar em nome do Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Irmãos, estamos diante da palavra de Deus. E por que que Deus me conduziu a dar uma parada no livro do Apocalipse? Não pensem que essa passagem da Bíblia está longe do Apocalipse. Ele está bem ligado com ele. Pastor, mas está lá no Antigo Testamento, o quinto livro, para o 66º livro, Apocalipse? Está longe? Mas o que um diz, o outro diz. A Bíblia não tem contradição. No dia que você encontrar alguém dizendo que a Bíblia se contradiz, não é a Bíblia. É a pessoa que não tem conhecimento, porque a Bíblia não se contradiz. Porque a Bíblia é a palavra de Deus e Deus não se contradiz nunca. Amém, irmãos? Amém. Perguntar para vocês. Nós estamos falando aqui sobre, olha, verso 1, manter a sua Bíblia aberta. Nós vamos aprender Bíblia, tá bom? Manter a sua Bíblia aberta. Estes, pois, são os? O que é mandamento? O que são mandamentos? Ordens. Ordens. Manda quem? Pode. E obedece quem? Quem quer ser abençoado. Quem quer ser abençoado. Se não quiser ser abençoado, não precisa obedecer. Entendeu? Começa por aí. Quando Deus dá o mandamento, não é porque Deus é ruim, não. Porque tem muita gente que não conhece Deus. E não conhece os princípios de Deus. E aí ele acha que porque Deus ordena para a pessoa não fazer uma coisa, ele acha que é porque Deus é ruim. É o contrário. Quando Deus diz assim para o camarada, olha, não vai beber cachaça, não beba porque vai perder o fico de cirrose. É bom ou é ruim o que Deus está falando? Tem três irmãos que morreram em um mês, outro mês, outro, outro mês, outro. Vizinhos meus, três. Três homens. E um teve aqui algumas vezes. Um teve aqui algumas vezes. Morreram esses três meses. Morreu um, o outro e o outro. Morreu o primeiro Marcelo. Sabe o que era o Marcelo? O padrasto do alemãozinho que vinha aqui. Morreu. Depois morreu o outro, depois morreu o outro. Morreu semana passada o outro. Por que eles morreram? Cachaça. Por que eles bebiam? Porque eram todos desobedeceram a Deus. Perderam o fígado, morreram de cirrose os três. Cachaça brava. Mas não quiseram ouvir a palavra de Deus. Tiveram conhecimento da palavra de Deus, mas não quiseram obedecer. Então, obedece quem? Quem quer ser abençoado. Obedece quem quer ser abençoado. Quem quer ter vida longa. Quem não quer, pode morrer na cachaça, na droga, no que quiser. Ninguém é obrigado a fazer nada. Mas se quiser viver bem na terra e ir para o céu, tem mandamentos de Deus. Amém, pessoal? Amém. Então, nós vamos estar aprendendo um pouquinho sobre isso. Então, o que são mandamentos? Ordens. Quem é que mandou? Deus. Deus. Pronto. Então, vai. Próxima palavra aí. Os? Estatutos. Estatutos. O que são estatutos? Estatutos é um conjunto de regras, de leis, que regem, que governam uma sociedade, uma instituição. Qualquer instituição social, ela é regida por estatutos. Tem um estatuto que ali tem um conjunto de regras, de leis, para governar aquela instituição. Amém. Juízos. Quem são juízos? Juízos. Oi? Isso é o que? Punições. Punições. Ou julgamentos. Os julgamentos de Deus. Eu pergunto para vocês. Os julgamentos de Deus já ocorreram ou vão ocorrer? Oi? Vão ocorrer ou já ocorreram? Não entendi nada. Eu falo para vocês que todos os juízos de Deus já ocorreram. Não ainda foram aplicados. O doutor Alonso Neves sabe que o juiz pode condenar um camarada e ele ainda não está preso. Mas no dia que ele passar por ele, vai ser preso. E aí já tem uma sentença. Aí a polícia para e puxa o... Como é que diz? Puxa a capivara do peão. Está lá uma lista. Quatro metros de crimes. Ah, rapaz. Tu tem aqui um BO para resolver. Vamos para onde? Para o restaurante? Para onde é que vai? Cadeira. Porque já tem uma condenação. O que às vezes a gente muito não entende é a aplicação dos juízos de Deus. Porém, pessoal, quando a Bíblia diz uma coisa, já tem a sentença. Se a pessoa errar, já está dado o juízo. O que vai ocorrer é o final. Quando a pessoa partir daqui para outra, aí ele vai receber pela sentença. Mas a pessoa ainda pode fugir dos juízos de Deus? Pode. É só aceitar Jesus. E Jesus foi recebeu na cruz do Calvário a certeza pelo meu, seu pecado. Por todos aqueles que se arrependerem, foram julgados em Cristo Jesus. É por isso que o Evangelho é mandado pregar. Para que quando a pessoa aceite Jesus, a condenação não terá mais. Por isso que a Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, verso 1, o que é que diz lá? Se você não souber esse versículo, tu precisa levantar a mão hoje. Que aí eu vou dizer para você aprender. Romanos 8, verso 1. Portanto, agora... Quando você se converte, tu tem que aprender. Eu preciso estar em Jesus, porque senão eu vou para o inferno. Quem não anda segundo a carne, quem anda segundo a carne? Pecado, rebeldia, desobediência, velha natureza, vícios. Quando fala de vícios, está falando de todo o vício. Agora fala aí, deixa eu perguntar uma coisa. Semana passada eu falei sobre um vício aqui. Qual foi o vício? Jogo. Que jogo? Isso é vício? Não é não? Quem joga não é viciado? O camarada que anda na rua assim, ó. Não é vício isso aí? A pessoa que tem coragem de pular o muro, a pessoa morre de medo do cemitério, nem quando morreu o pai não foi no cemitério. Mas por causa de um demônio, ele vai e entra no cemitério. Estou procurando ele. Está onde? Está escondido. Está onde? Se ele entendesse, veja a tratamento dele, porque está lá, demônio. Quando ele fala essas coisas, muita gente não gosta. Não é? Muita gente não gosta. Mas, deixa eu falar para vocês. Viciado não entra no reino dos céus. Viciado prova que é idólatra. Todo viciado é idólatra. E idólatra não entra no reino dos céus. Eu tenho que deixar com vocês bem claros aqui. O tempo que muitas pessoas deveriam estar orando, lendo Bíblia, aprender do Luvá, Luvá o hino. Passou o almoço na frente de casa, meia noite eu estava no portão, passou o almoço que desceu do ônibus, parece que vinha de serviço. E essa moça olhava para um lado, apontava o telefone para o outro e eu só olhando. E ela olhava para aquela rua e voltava o bicho, voltava de novo assim. Eu falei, meu Deus, caçando demônios. Caçando demônio. O Senhor Jesus, onde chegava, tinha o demônio e ele expulsava. Vai embora, Satanás. E como é que pode até cristão hoje, dizendo que é cristão e caçando demônio? Isso aqui não é para rir, não. Isso aqui é para chorar. É para chorar. Porque se Jesus voltar e você estiver procurando um demônio, tu vai com ele com o abismo. Pode ser, pode, dou a quem doer, filho. Eu tenho uma obrigação. Obedece quem? Quem quer ser abençoado. Quem não quiser pode continuar jogando. Pode até morrer no trânsito. Não tem problema nenhum. Eu não vou dar conta. Porque isso é vício, pessoal. Ó, a Bíblia diz. Nós temos aqui, eu vou continuar. Então vamos lá. Quem mandou o Senhor? Pega a sua bíblia, por favor. Quem mandou o Senhor, o vosso Deus? Quem é que mandou? E aí o primeiro mandamento, qual que é? Não, ensinar. Vou já chegar lá. Vamos continuar aqui, eu já chego lá. Então, quem mandou o Senhor, o vosso Deus? Quem é que mandou? O Senhor Deus mandou. Para vos ensinar. Eu tenho que ensinar ou não tenho? Fique bem claro que uma das obrigações principais de um homem de Deus a ensinar a palavra. Se você vai para uma igreja e lá não ensina a palavra, fuja. Porque você está correndo um grande risco de nunca conhecer Deus. Porque Deus nós conhecemos pela revelação da sua palavra. Se não houver conhecimento da palavra, não se conhece a Deus. A pessoa peca porque não conhece. Aí o Senhor Jesus diz, errais porque não conheceis nenhum poder. Não conhece. A pessoa peca e morre no pecado porque não foi ensinado. A maioria dos pastores hoje não ensina a verdade. Só ensina que vai ficar rico e vai ficar milionário. Mentira do diabo. Porque Jesus disse, vamos primeiro ensinar os pobres. Porque Jesus diz, é mais fácil um pão cambeiro passar no fundo do orgulho do que um rico entrar no céu. Como é que eu vou ensinar as pessoas que todo mundo vai ser rico? Se todo mundo fosse rico, não tinha trabalhador. Porque rico não quer trabalhar. E que graça teria ser rico, todo mundo rico? Não teria graça nenhuma. Vamos continuar. Deus mandou, amém? Para que fizessem na terra. Fazer quer dizer cumprir. Praticar. Não adianta nada eu saber da palavra de Deus e dizer assim, eu conheço. Mas e daí? Tem muita gente cheia de demônio aí, ó. Cheia de demônio ser usado pelo diabo na droga, prostituição, mentira, engano. Viciados conhecendo a palavra, mas não obedece. Então obedece quem tem? Juiz e quer ser abençoado. Se não quiser, não precisa obedecer. Então vamos lá, vou devagar. Hoje eu vou pregar, vou ensinar. Nós todos não fazem fé de pregar para ensinar. Ensinar, explicar, mostrar. Vou mostrar a palavra de Deus para vocês aqui já já, que está lá no versículo 7. Aliás, vou pular um pouquinho depois do voto. Abre no versículo 7 aí, vamos lá. O que que diz aí? Vê os 6 e os 7. E essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Olha, estarão onde? Coração. Meu coração está pedindo isto. Eu desejo isto. Eu duvido que a palavra de Deus, se tiver o coração de uma pessoa, ela vá fazer coisa errada. Não vai. Porque ela vai logo lembrar do que tem no coração dela. Vamos lá. Versículo 7. Leia. E a palavra de Deus para os filhos, que deram as palavras que está em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-os. Tem ensinado a palavra de Deus para os filhos? Tem ou não? Isso é um mandamento. Essa palavra intimarás aí, no hebraico, original da Bíblia, quer dizer, inculcarás, quer dizer, sabe o quê? Como é que eu vou colocar? A Bíblia diz, nesse texto original da palavra, quer dizer, serrar a cuca, abrir, colocar dentro e costurar de volta. Como é que eu vou fazer isso? Paciência. Não é para que você erra a cabeça do menino, não, viu? Não vai matar o filhão, não vai falar, você não é médico, você não é, sabe? Não, não faça isso não, você não é cirurgião. Mas, para quem Deus chama e quer ver os filhos abençoados, tem um grande dever. Veja o que Ele está dizendo. Ensinarás, inculcarás. Põe a palavra na mente do filho. Senta com ele. Conversa com ele, com ela, filho. Não faça isso. Isso é condenação na certa. Isso é outro Deus. Foi lido aqui, ó. Deus ordenou. E como é que a pessoa vai seguir um demônio pelo caminho? Vem cá, Bilginho. Vai abrir o nome de Bilginho no bolso? Vem cá, Pokémonzinho. Vem cá, Bilginho. Entra no meu bolso. Oi? Pikachu, né? É o mesmo. São homens que dão ao demônio. Porque, na verdade, Pokémon quer dizer demônio de bolso. Pikachu. São demônios. Aí as pessoas estão pensando que é brincadeira. Não sabe. Não sabe que tem vários objetivos com isso. E a pessoa não tem tempo para ler Bíblia. Pergunta o versículo da Bíblia e não sabe. Pergunta o versículo da Bíblia e não sabe. Mas pergunta. Como é que é o nome dos bichos? É o teu nome, mas tem outros nomes, não tem? Como? Tem os nomes deles, não tem? Sabe? O nome de tudo quanto é demônio. É o nome dos apóstolos de Cristo. Doze apóstolos não sabem. E cadê o amor a Deus? Ó, pessoal. Presta atenção em uma coisa aqui. Alguém pode até brincar. Mas não é para se brincar. E eu estou devagar ensinando. Porque semana passada eu dei só uma introdução. Hoje eu estou ensinando a Bíblia. Se amanhã, se você quiser. Pastor, eu estou com o meu aqui. Pode jogar. Vai jogar lá fora. E de lá, se achar um Pokémon maior e quiser ir com ele, pode ir. Entendeu? A casa de Deus é a casa de? Adoração, oração, louvor ao Senhor. Então, por aí. Então, vamos lá. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que hoje te ordenam, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida. E que Deus disse, serão promulgados. Como é que Deus vai levantar um homem ou mulher na casa de Deus para pregar a Bíblia? Para orar para o endemoniado? Sem que ele próprio está endemoniado? Sem que ao invés de buscar a Deus, o poder de Deus está correndo atrás de demônios? Eu vou orar para Deus, os que estão procurando demônios, que encontram um demônio bem grandão, meio doido, na perda da estrada, ou dentro de casa. Que Deus comece a perturbar todos os jogadores. Que apareça um demônio parecido com um macaco e pulindo em cima da cama dele. Lá dentro de casa, para ele parar com isso. Amém? Amém! Eu vi uma moça ali, ó, na rua, participando. Ela via macaco, correndo de casa dele, deixa a mãe. E na época, vai lá em casa, mas não vai lá em casa. E eu falei, não, que é o seu pecado que está lá. Se você quer ir, vai para a igreja. Eu não vou orar, Jesus, não vai estudar a Bíblia e pregar outra coisa. Eu não vou. Eu vou pregar a Bíblia, ensinar. Demônio é demônio. Se eu aceitar as coisas, o demônio está balançando na rede aqui. Mas é que vai tomar a espadada de Deus e vai embora. O demônio não fica. Quem quer ser liberto, nós vamos jogar a liberdade de Deus. Mas a liberdade está bem, a excelência, a verdade. E a verdade, vamos libertar. Eu libero pela verdade. Eu nunca vou liberar. Se não houver verdade de Deus, não há libertação. Mas talvez eu jogue o problema seu para jogar. Se eu não pregar, daqui a pouco tem as irmãs que estão aqui com o joguinho. E aí, pastor, eu quero jogar também. Que Jesus mande fogo no céu. Jogue fogo no céu e crê. Já pensou, irmão? Já pensou, gravalei-se? Isso é coisa de satanás, irmão. E as pessoas estão lá morrendo. Quantas pessoas já morreram com essa porcaria? E tem gente que ainda brinca. Eu não vou brincar. Já olhei a Deus, já preguei a Bíblia, já ensinei. Falando, Deus, os que estiverem jogando agora viciados para não ir para o inferno quando morrer, manda um demônio bem poderoso lá na casa dele. Quebra tudo. Até que se converta. Vamos lá. Aqui é a igreja. Jesus sempre disse assim. Que há uma grande necessidade de obrejo. Não tem? Lucas 10. Anda pela rua e tem gente caindo na droga, na cocaína, no roubo. Vai nas cadeias, não tem mais lugar. Nem nas cadeias tem mais vaga. Nos hospitais também não. Por quê? Vício. Cachaça. Droga. Roubo. Tudo que o diabo quer. Precisando de pregadores do evangelho. Os jovens e senhoras e senhores não me levam a mão porque também se levar não vai me rejeitar. Vai rejeitar Deus. A palavra do Senhor. Deus está pensando em homens que orem, que preguem, que evangelizem, que jejumem, que resgate as almas para Deus. Que resgate almas para Jesus. Não dá almas para o diabo. Cadê os evangelistas, os jogadores que não vêm evangelizar tarde ou durante a semana? Vamos evangelizar. Amém, meus? Para que te vá bem. Isso é o filho e o filho. Isso aqui é a responsabilidade do pai e da mãe, do neto. E vai de filho para filho. Para que os teus dias sejam prolongados. Obedece a Deus quem quer viver bem. Quem quer viver na terra. Se não quiser, não precisa viver. Não precisa obedecer. Dias prolongados. Isso se refere à vida na terra e à eternidade com Deus na glória. Porque sem Jesus, meu filho, não tem vida, não. Sem Jesus é a morte. É choro. É destruição. É misericórdia. É misericórdia. É esperto. Mas quem quer cruzar teu glória a Deus agora. Não se obedeça a palavra de Deus. Quem quer ir para o céu, não joga. Não joga. Não rouba. Não prostitui. Não anda pelado por aí. Não anda jogando. Não mente. Não engana. Não tem vícios. Porque Jesus disse que hoje sereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem vai pregar a verdade? No caso aqui, hoje sou eu. Ouve, pois, ó Israel. Senhor nosso Deus. Ele dizia, ouve, pois, ó Israel. E atenta que guardes para que bem te suceda. A pessoa diz assim, meu Deus. Me dá vitória nisso, Senhor. Me dá vitória. Vocês querem saber de um negócio? Às vezes as pessoas não gostam do que o sacerdote diz, não é? Tem muita gente que não gosta. Vou te falar uma coisa. Alguém aqui tem uma guerra para ser vencida? Tem ou não tem? Tem. Você tem alguma guerra para vencer? Pois eu vou te falar um negócio. No mesmo livro de Deuteronômio, capítulo 20. Abre aí, por favor. Abre aí. Que guerras são estas? Às vezes você não tem força nem para dobrar o joelho e orar. Às vezes você não tem força para nada. Não tem coragem. Não tem disposição. O diabo está amarrando aos poucos. A pessoa não tem ânimo. Não tem alegria. A pessoa quer fazer tudo, mas não faz nada. Porque não vai a lugar nenhum. Por quê? Porque o inimigo está derrotando. Muita gente está igual ao povo de Israel no tempo de Gideão. Plantava o diabo, arrancava. Plantava o diabo, levava. Por quê? Porque estava em desobediência. Mas Deus levantou Gideão para fazer com que o devorador fosse expulso de Israel. E quando é que foi expulso? Quando deram ouvir a palavra de Deus e obedeceram? Terceiro, detenero 20. Ah, lê por favor. Vocês vão ler. Do verso 1 até o 3. O que é que diz aí? Lê bem forte. Quando saíres da peleja, morra Deus inimigo, que vive escapados e carros, e morro maior em número do primeiro rumo, deles não terás temor. Hoje o Senhor, meu Deus, que estimou a terra do Egito, está contigo. E será que, enquanto consagrar esta peleja, os sacerdotes se adiantarão e invadirão ao povo. E dignitará o povo de Israel, hoje com os sacerdotes se adianta, morra os vossos inimigos. Esse não acordece para o vosso coração. Não tem mais, nem tem mais, nem com os sacerdotes diante de Deus. O sacerdote dizia, o pessoal ia entrar para a guerra, o sacerdote passava na frente a uma palavra de ordem e de encorajamento. Não precisa ter medo não, ainda que sejam grandes, numerosos, poderosos, o nosso Deus está conosco. Mas agora preste atenção a uma coisa. Deus só está conosco enquanto nós obedecemos os seus mandamentos. Se nós não obedecemos, não pensa que Deus está aqui, não está não. Lembra de Sansão? Sansão brincou com Dalila, ficou brincando. E algumas vezes brincava, Deus está comigo, Deus está comigo. Foi pegando. Chegou um dia que quando ele pensou que Deus ainda estava com ele, quando ele tentou levantar, estava sem cabelo, estava, ficou cego. Perdeu a batalha, porque quem brinca muito com Deus, chega uma hora que Deus está longe. É por isso que Deus diz para não entristecermos o Espírito Santo. E o pecado entristeça a Ele. Se nós desobedecemos a Deus, o Espírito de Deus vai embora e só fica a carne. O crente poder está no Espírito, não tem gigante, não. O gigante cai por terra. Mas quando está no pecado, não tem nada que seja mais claro do que o crente sem Deus. Porque fica na carne, mas só fica na carne se não obedecer. Se não obedecer a Jesus, Jesus diz, Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem anda com Jesus, não joga. Quem anda com Jesus, não pega cachaça. Quem anda com Jesus, não mente. Quem anda com Jesus, não é viciável. Ele recebe nessa noite para ver de Deus, para viver uma vida com Cristo. Se Deus estiver com a pessoa, não tem vício. Tu quer saber de uma coisa, se Deus está com você ou não? Eu pergunto, Jesus concorda com cachaça? Jesus concorda com o cigarro? Jesus concorda com o jogo? Então, se você jogar, saiba, Jesus não está. Quem está é o diabo, porque essas coisas são do diabo. Então, está me explicado ou não? Vamos para casa, vamos? Vamos continuar um pouquinho. O sacerdote tem o dever de ensinar a lei de Deus. É um dos primeiros mandamentos do sacerdote. É ensinar a lei do Senhor. Para quê? Para que o povo seja abençoado. A abenção de Deus não tem Satanás que roube. Se a pessoa estiver de acordo com a palavra de Deus e Deus do céu vai te abençoar, Satanás não vai impedir. Não tem jeito de impedir. Agora, se estiver em desobediência, eu ensino porque eu não quero ver ninguém mal de suado. Eu não quero ver ninguém morrer para o inferno. Eu não quero. Eu quero que vocês todos fiquem firmes com Jesus para no dia que bater as botas aqui, aleluia, algum lugar morreu. Ah, será que foi para o céu? Não tem dúvida. Porque crente fiel, quando morre, a igreja canta da glória a Deus e nos céus tem festa. Mas quando é um crente meia-boca que não aprendece, quando morre, nem o pastor confia. Porque ele dali a paz. Deixa para o dia de julgamento. Não dou testemunho. E se eu ver o camarada jogando aí na rua, eu vou dar testemunho para ele estar desviado. O diabo está desviando. Para que bem de suceda e muito de... Estou no verso 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes. Para que bem de... E muito de... Tu quer encolher ou quer prosperar? Então obedece. Quando Jesus abençoa, tu não vai precisar ficar olhando para as tuas condições dele. Ele abre porta, te abençoa e acabou. Tem gente que prospera do nada na vida e tudo. Quando eu falo prosperar, não é só pensar em coisa material, não. A maior felicidade de um homem é ter alegria com Jesus. Aleluia! É ter alegria com Cristo. Eu já contei aqui um testemunho. Um testemunho de uma irmã que lavava roupa num barraquinho. O barraco dela era na beira da estrada. Na beira da pista. Era a madeira que cerca, que dividia. E a pia dela por dentro. E ela cantando. Glória, glória. Aleluia! Glória, glória. Aleluia! O empresário passando de carro, parou no farol que era do lado do barraco dela. Mas não estou acreditando um negócio desse. Como é que essa gente pode cantar? Isso aqui não é... Não é testemunho. Eu vi um outro testemunho pessoal que eu vi. Estava bem aqui com o irmão Basilo. Cadê a irmã Justeita aqui? Mas ela está ali a filha dela. Não tem uma senhora lá com o nome de Vera lá? Tem. E me chamaram para fazer uma oração lá. E eu fui. E o esposo dela parece que trabalha não sei o que é. Qualquer coisa do governo aí. E a gente falando da palavra, eu falei, não consigo entender, pastor. Quero que o senhor me explique uma coisa. Eu falei, se eu souber, está na Bíblia? Vamos lá. Rapaz, lá na igreja, esse negócio de ser crente, tem umas coisas que eu não consigo entender. Eu falei, vamos ver. Ele falou assim, porque onde eu trabalho, tem um pessoal lá que trabalha lá, e eles ganham, pastor. Naquele tempo o salário era 700 e poucos reais. Está de 800 ainda. Eles ganham 700 reais, pastor. E tem uns que dizem que ainda pagam aluguel. E esse pessoal consegue cantar, pastor. Como é que o senhor levou um negócio desse? A mesma coisa desse empresário que parou do lado do farol, a irmã estava cantando por dentro, ele pegou, desesperado, querendo se matar, pegou e resolveu parar o carro e bater na bola da irmã. Perguntou, posso perguntar com a senhora? Pois não, o senhor pode? O que a senhora tem? Como assim? A senhora mora aqui? O senhor mora aqui na minha casa. Mas por que a senhora está cantando? É que eu sou feliz. Como é que você pode ser feliz morando num lugar desse? Onde Jesus está, não tem tristeza, não tem riséria. Onde Jesus está, está rico, alemã. No lugar que ele quer fazer o meu e no teu varacelo. No lugar que você viveu, é na tua alma. O meu Deus é a palavra dele. Ele diz a senhora que estarei com você todos os dias. Ao ter a aproximação dos cegos. É onde Jesus está, tem glória, em louvor, em alegria. Não precisa de cachaça. Não precisa de gelo. Não precisa de bebida. É a presença dele. É a presença dele. É a presença dele. As irmãs se querem estão indo aqui dizendo assim. Eu não vi Davi, sabe, comemorar quando ele matou o gigante, não é? Eu não vi Davi comemorar quando ele fez isso, quando ele fez aquilo. Mas eu vi Davi comemorar com a presença do Senhor. E quando Deus está presente, precisa concordar com ele. Porque ele diz que dois não podem andar juntos se eu não tiver de acordo. Não acordo com Deus, eu não entendo. Se eu não obedeço, eu não interesso onde eu vou estar. Jesus vai estar comigo e a minha alma vai ter paz. Tem glória ao meu Deus e abandão o vício. E fica com Jesus. Fica com o Senhor. Fica com o Senhor. Pastor, e se eu vier aqui, eu vou ganhar uma BMW? Não sei se é problema seu. Vai trabalhar, se Deus quiser, vai te dar. Mas se obedecer, pode não ganhar BMW, nem caminhão. Mas vai ganhar um lugar de glória. Lá onde o céu, onde Jesus morre. Entendeu? Já ganhou. Se aceitar Jesus, é só ficar firme. Até o fim. Glória a Deus. Vamos lá. Aí no versículo 3, no final. Que multipliques, como te disse o Senhor teu Deus, Senhor Deus de teus pais, na terra que emana? Leite e mel. Se você, meu Deus, já está dando 9 a 1, vamos ficar até 10? Pode ficar hoje? Vamos até 10? Se você tomar leite e mel, tu vai ter coragem. Sabe por quê? Você sabe por quê? Tem muita gente pra quem? Vai ser oi, meu Deus. Só vitória, meu Deus. Só vitória, meu Deus. Mas tem uma fraqueza danada que não tem coragem. Como de manhã, de meio-dia, de noite, como de madrugada. Mas é a carga, o alvo não se alimenta, não tem força mesmo. É uma tristeza danada. Come, bebe, dorme, veste, calça, vai pra onde quer. Mas quando chega na carne, a gente cai de miséria. Eu não falo a Deus que quando eu olho daqui, eu vejo a alma da risada, as senhoras também. Mas tem crente assim, irmã. Mas sabe por quê? Vou explicar pra vocês. Ele disse aqui que se a pessoa obedecer, Deus introduz a pessoa em uma terra que emana o quê? Leite e mel. Esta terra que manda leite e mel não quer dizer uma terra com um monte de pedra, saindo... Ou abrir a torneira e vai sair mel. Não é isso. Porque se tiver mel lá, tem tempo tão preguiçoso que nem comer o mel vai. Vai morrer de fogo. Tá dizendo na fortaleza que Deus é pra vida a pessoa. Pra quem que serve de mel? Pra quem que serve de leite, por favor? Fazer o escaldado? Tem gente que não sabe o que é escaldado. Escaldado é leite mexido com farinha fervida e pronto. Fecha o escaldado com sal, com açúcar e fica forte. Você fez careta. Você fez careta porque você comeu muita coisa hoje. Se eu tivesse comido pra ele chegar em casa, comeu escaldado e dizer glória a Deus. Entendeu? Peraí, não. Ia comer e a bicheta doce. Leite serve pra calcificar os ossos. Entenderam? Leite serve pra calcificar os ossos. Eu sou médico, não manjo de tudo. Eu sei dessas coisas. Algumas coisas. Leite serve pra calcificar os ossos. Sabe por que quando o menino nasce, a mãe não vai dar apre nem suco? Porque se desse, o moleque vai ficar viciado em Coca-Cola, Guaraná, alguma coisa. Da leite da mãe. Leite serve pra criar estrutura nos ossos. É tanto que a mulher que não toma leite até os tritãs, quando fica mais velha, tem a osteoporose. Principalmente pra tomar muita Coca-Cola. Vai gastar a ajuda doce e vai andar estalando. Que nem... Você entendeu? Se você gosta de tomar muita Coca-Cola, pare. Tome leite. Lembra de leitinha, mãe. Toma não. Depois fica mais velho pra lembrar do que a mãe falou. Até 30 anos, tu tem que tomar um copo de leite ou alguma coisa que envolva, que seja pra um bom, pra fortificação, calcificação dos ossos. Passou dos 40 pra lá, não é mais bom tomar leite, como pé de frango. Vai andar, porque tem cartilagem pras juntas. Pastor, o senhor é médico também? Também são um pouco de tubo. Doutor, tá passando remédio, doutor? Então, eu tô falando do seu bem. Se você for no médico com cartilagem baixa lá, com osteoporose, até a médica, o médico vai dizer, ó, compra uns pés de frango lá, cozinha até derreter e come. Tô falando da Bíblia, doutor. Se obedecer a Deus, Deus vai te fortalecer os seus? Quem não tem osso forte, se bater no corpo desse aqui, quebra a mão. Por qualquer coisa, quebra a perna, quebra a canela, qualquer tapinha quebra, por quê? Porque não tem fortificação. Ó, quando Jacó brigou com Esaú, Esaú queria matar Jacó e Jacó voltou pra ontar a Esaú e ele deu um presente. E entre esses presentes, e o que ali, de que dava leite? Oi? Vaca nada, aquele tempo não tinha vaca, não, pessoal. Eles, naquele tempo, não criavam boi, eles criavam cabra, ovelha e camelo. Vinte camelas de leite. Imagina o camarada criado com leite de camelo. Ele fica igual um camelo, forte, atravessa o deserto, entendeu? Deus diz que se eu e você obedecer, meu irmão, aliás, tem um versículo aqui, ó, E o Senhor te guiará continuamente e faltará tua alma em lugares áridos e fortificarão os teus? Olha aí. Pode ser árido, seco, mas quem obedece a Deus, deve dar um jeito. Tem gente aqui que morre de dor nas canelas, não tem? Você crê que Deus pode te curar hoje à noite? Você crê mesmo? Levante a sua mão, você tem dor. Nos ossos, levante a sua mão, vou orar, glória a Deus, em nome de Jesus. Ele vai passar o baixo nos teus ossos e vai curar, vai te fortalecer. Se o teu Deus tem palavra, recebe nesta hora a cura da parte de Deus e não vai teimando os ossos, em nome de Jesus. Deus, fortalece os ossos dessas pessoas e tem saúde. Jesus se levantou na cura. Ele disse a obedecer, ele se tornou de lei com o de seu pai, para ter para os seus pais, na terra quebana, leite e? Leite, certo aqui? Fora calcificar os ossos. Imagina só o camarada que não toma leite, não forfica os ossos acolando, não aguenta o corpo. Não aguenta. Porque o que sustenta o corpo é a estrutura óssea. Se não tiver, não tem força, não tem vigor. O que que Deus está dizendo? Vou te dar saúde nos teus ossos. Tu vai ser forte que não é um camelo, pode carregar peso, pode, aleluia. Tu creio que Jesus está querendo curar alguém aqui nesta área? Aleluia. Faz o fato de obediência a Deus, de se aproximar de Deus, de andar para Deus e os teus ossos vão ser curados. Os teus ossos serão curados pelo poder do Espírito Santo, o Senhor em Jesus, o poder da vontade da palavra. Receba a crua nesta mão, em nome de Jesus. Leite e mel. Preciso merecer. Para que ele serve mel? Só para comer com farinha, igual lá na Bahia, no Ceará? Se come é porque tem algum nutriente, alguma coisa que serve para a vida. O mel, se vocês querem saber, o mel é tão poderoso que ele cura. Eu até aprendi uma receita essa semana. Oxi, vou fazer. Mel logo no carro não volta. Lá em casa tem mel, tem rapadura, tem farinha. Glória a Deus! Glória a Deus! É, meu irmão. Fui lá para a Bahia, já comprei logo lá uns dois leitos de mel que o meu tinha acabado aqui. Comprei lá uns vinagre de imbu, sabe quem? Vinagre de imbu, quem sabe aqui? Pouca gente sabe aqui. Comprei logo, está caro. Vinte reais, eu comprei, foi dois logo. Coisa boa. Quando eu vejo que uma coisa é boa, meu filho, eu me atolo nele. Palavra de Deus, por que vocês acham que eu fico aqui trancado aqui oito, dez dias, vinte dias aqui? É porque eu achei alguma coisa ruim? Não, eu achei coisa boa, meu filho. Achei coisa boa. Leite e mel. O mel serve para anemia. Sabe as pessoas amarelas? Tem cor, né? Não toma mel, meu irmão. Toma colher de mel, duas colheres de mel de manhã. E de preferência aquele mais escuro. Um dia desse eu estava lá perto da Santa Brígida, na Bahia. Achei um bar lá para ver o Tiago Valdone, mas os irmãos eram isso. Achei mel de Arapuá. Mel de Arapuá, de madrugada. Passaram lá, falaram, rapaz, isso aqui é bom. Trouxe lá para casa, você tomar uma colher de manhã, daqui uma hora não está com gosto de casca de arruina na arruela. Aí eu sou bom, eu vou pê-lhe o que é bom, meu filho. Agora o camarada quer comer, o que ele quer comer? De manhã cedo, dá um copo de coca para o moleque. Já arrancou a taxa do joelho. Desmancha, desmancha. Aí vai dar lá uma batatinha salgada. Arrancou o estômago. Por aí. Eu disse, te introduzirei na terra que manda o leite e mel. Ou seja, não vai ter menino fraco. O menino vai pular que nem bezerro. Toma leite e mel. Toma leite e mel. Ó, quer que eu ensinei a receita para vocês? Eu estava procurando, um tempo desse, eu estava fazendo, eu fui no médico fazer um exame, né? Aí a médica falou assim, Mili, vocês creem em Deus? Crê do creio? Fui lá, fez o exame, e o meu colesterol estava alto. Colesterol, o que é mais o nome do bicho lá? Diclicérides. Tá vendo? Aí a médica falou assim, tu precisa, se eu precisa, fazer o regime. Eu falei, pode deixar comigo. Fui lá, comprei umas farinhas de linhaça. Pra ler. Aí um dia eu tive que estar morando e tive um sonho. Que eu ia sair de casa e chegava dois metros na minha casa. O que que se vai fazer aqui? Eu não sou aqui, não é consultório, mas está aqui. E eu tinha feito os exames. Quando, olha só o que Deus faz. Quando foi no outro dia, isso foi um sonho, quando eu acordei de manhã, irmão Helena, tô saindo, tocou campanha. Quem é? Nunca foi um médico na minha casa. Pois chegou lá uma médica e uma enfermeira. Na minha casa, olha, eu não tenho convênio. Eu não pago médico. Eu vou lá no SUS quando eu precisar. Fui umas duas vezes, dez anos, fui na médica uma vez, só pra... Aí a médica chegou lá e a enfermeira. Vim trazer seu exame, senhor Francisco. Quer dizer uma coisa pro senhor que isso aqui não vale mais nada. Se eu pode, o senhor pode comer o que quiser. Eu falei, eita, e essa irmã, né? Não precisou nem ir atrás. Jesus trouxe ali. Porque a gente olha e busca a Deus. Deus faz um milagre. Leite e mel, eu descobri que leite e mel e... Leite e mel e vinagre não tem... Não tem colesterol que resista. Aí. Eu não sabia, tá só tomando meu meuzinho de Arapuá. Agora, pra obedecer a Deus, porque eu tava falando aqui de coisas naturais e espirituais. Quando ele disse assim, ó, ouve, verso 4, ouve, pois, ó Israel, o senhor, nosso Deus, é o único? Senhor! Manda quem é senhor. Quem é senhor, manda. Quem é senhor, domina. Quem é senhor, tem autoridade. Quem é senhor, tem honra. Amém, pessoal? Lá na sua casa, meu irmão, você é o senhor. Você é o dom da sua casa, você tem que dar respeito, tem que ensinar os seus filhos, respeitar a esposa e filhos, pra eles te honrarem e Deus mandar a bênção sobre a tua casa e a sua família. Vocês filhos têm que obedecer mãe e pai, pra que Deus honra a vida de vocês também, porque se isso não ocorrer, Deus não honra? Honra. Honra. Ou amarás, pois o senhor tem o Deus de todo o teu? Coração. O que é coração? Vamos lá. O que é coração, Rita? Essa bomba que bombeia sangue aqui? Oi? Sentimento não opera no coração. Na alma. Entendeu? Faz parte não. A alma depende do que você vai decidir, quando a Bíblia fala de coração, está falando da parte intelectual do homem. Espírito, Espírito, que é onde está a inteligência, a razão, aonde o homem julga uma coisa e decide. Quando eu estou ensinando aqui, você está julgando, codificando o que houve. E você vai decidir. Isto serve pra mim, isto não serve. Você é que vai escolher a parte que é boa pra você. Se você não está fazendo nada de errado, pode ser que não preste, mas se tiver, já está prestando. E se não tiver, serve pra que você não faça. Você, quando ouve alguma coisa, o seu espírito, intelecto, começa a codificar aquilo que ouve e manda, então agora, junto com a razão, pra tomar uma decisão daquilo que vai fazer. Agora, quando você decide, presta atenção, Rita, presta atenção aqui, ó, quando você decide, então vai afetar algo chamado alma. Gera o sentimento. O que você decide na sua mente vai transmitir pra sua alma gerando um sentimento. E esse sentimento poderá nos levar pra o céu, pro inferno, ter alegria ou ter raiva. Você entendeu? Ele diz assim, servir ao Senhor de todo o teu coração. De todo o teu entendimento. O que você entende que é errado, se você não serve, está desobedecendo. Entendeu? Se você entende que fazer uma coisa errada é pecado, então a partir de hoje não tem mais inocência. Se errar, não é culpa de ninguém não ser sua. Porque quando ele diz, amarás, pois ao Senhor teu Deus servirás de todo o teu coração, está falando, serve a Deus de todo o teu entendimento. Por isso que lá em Romanos capítulo 12, o Deus usou o apóstolo Paulo e disse assim, não vos conformeis com este, mas transformai-vos no ouvir pela renovação do vosso? Então o entendimento de alguém pode ser renovado, pode? É por isso que eu ensino a palavra de Deus, porque às vezes você não perdoa alguém há quantos anos? Porque a pessoa era ignorante, fez uma coisa errada contra você, ela não presta, ela não presta, ela não presta. Ela está ouvindo a palavra de Deus e Deus está transformando. Hoje ela é uma nova criatura, tem glória a Deus e perdoe, perdoe, porque a palavra de Deus não esforça, o entendimento da pessoa, pastor, o que você quer? É Deus revelando alguém aqui que pode amar de alguém há tanto tempo e não perdoa, mas é só Deus está te dizendo, o entendimento já foi renovado, me perdoe, Deus vai te abençoar. Perdoa! Perdoa! Às vezes você está ouvindo uma coisa e Deus de repente vira e manda outra que não sabe nem de onde vem, vem do céu, viu? Aqui vem do céu, o que eu tinha para envolver a tua alma e fazer de você uma pessoa pensada? Porque se não há perdão, se não perdoar, não há perdão. Então veja, serve ao Senhor de todo o teu, que quer dizer intelecto, entendimento. Se você sabe uma coisa errada, não faça mais que tem preço a pagar mais tarde. Então diz, vamos continuando aí, ainda no verso 5. Amará se for o Senhor teu Deus de todo teu coração e depois de toda tua? Aqui que eu quero explicar para você aí, a diferença é faz aí, porque você não vem nas quarta-feiras, aí você pede muita coisa boa. O homem é compor de espírito, alma e corpo, quer aprender, mas vem nas quartas, vem aprender, é onde discute esses problemas, ensina. Coração na Bíblia é intelecto, razão, entendimento, alma, é sentimento. eu expliquei um dia um negócio aqui no curso aqui, alguém aqui já tomou água de pote? Já? Ia buscar água na cacimba, na cabeça, olha lá, todos estados no acuia, numa cabaça, num balde, e já chegava e colocava no pote, não era? Ela não, então vocês não sabem, porque tem que ter um coador, tá vendo? Tinha que coar água, senão descia todos cabeça de prego, que aquele é sapinho novo, chama-se girino, é o filhão de sapo. E eu pergunto para vocês, e se o coador tivesse furado, o que acontecia? Passava tudo, de manhã tinha até dia dentro do saco, dentro do pote. Isso quer dizer o quê? O nosso entendimento representa aquele filtro, presta atenção, Rita, depois eu vou prestar para vocês sem não me explicar, eu vou pegar vocês. Não, aqui eu estou pregando. Arraia depois. Presta atenção, pois é isso que eu estou explicando. Presta atenção aqui, filtro, é a água que vem por aí, quanta gente envenenada com águas, como a Bíblia diz, de cisternas rotas, águas sujas, o que é isso? Pregação de palavras mentirosas, pregadores da mídia, que nunca vão pregar a verdade, porque são mentirosos e querem saber do dinheiro, nunca pregam contra o pecado, nunca ensinam a igreja e ficam crentes, raquíticos, mortos espiritualmente, fazendo o que o diabo quer, porque nunca foram libertos, porque só libertos pôr pela palavra, bebe água com rã morta, perna de sapo, engole tudo, tá bom, vai até mastigar, mastiga mesmo, vai morrer e venenar, porque tem sapo que envenena. O filtro ali do pote representa a sua mente, o seu entendimento. Ouve uma coisa, não crê em tudo, não filtre. Jesus, Deus disse, através do apóstolo Paulo, examina tudo e reentende o que é? Se a pessoa guardar o que é ruim, o coração vai matar a alma, a alma representa o pote que vai receber água filtrada, que vai gerar um sentimento, quando você ouve algo, se você não rejeitar muitas coisas, você vai morrer de ódio, vai morrer de raiva. Sabe por que tem muita gente rancorosa? É porque não houve coisa boa e não joga fora o que não presta, entendeu? Porque a palavra de Deus gera libertação, cura, alegria. Quando a palavra é de Deus, ela gera libertação. É, meu irmão. Aí vem, irmãs, vem a igreja. A alma, quando ele diz assim, você envia o Senhor todo o teu coração, tá falando intelecto. Então Deus te deu entendimento, não deu? Pra ouvir uma coisa, ouvir uma coisa, tomar decisões sábias. Pra quê? Porque vai gerar um sentimento na alma. E a alma é a sede. É a base dos sentimentos. É lá que a pessoa sente ódio, raiva ou alegria. Qualquer sentimento, tá na aula. Entenderam? Se alguém guarda raiva, ódio, rancor, deixou passar coisa ruim. Então hoje é noite, tirar o que é ruim de Deus de si. Eu tenho raiva, pastor, não é de Deus. Deus vai arrancar hoje. Se for preciso, vai colocar o fio do velho. Vai colocar o fio do novo. Pra aprender as coisas. Quando o pó tá ruim, tá sujo, a água tá saindo arreta, pega aquele pó, deixa secar, deixa no sol do outro dia, seca o fundo dele, passa uma bucha, lava ele, pra pôr água limpa. Tem muita gente com a mente suja, tentando, precisando ser lavada. A bucha de Jeová, vai se fregar, vai tirar lana, vai tirar sujeira, ele vai pôr um filtro novo, e você vai receber água limpa, que é a palavra de Deus. Você que andava triste, vai se agregar, que era fraco, vai se fortalecer, porque hoje tem leite, 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 para fortalecer os ossos, e quando a água é boa, quando o leite é bom, e o mel é bom, toma meia copa de leite, vai lá Cristiano, toma meia copa de leite, com as duas, três colheres de mel, a água, a ceja é moçada na hora, é igual aqui, se você orar, jejuar, a palavra de Deus, ela fica doce, você que o marado é anêmico, não ora no jejum, não lê bíblia, fica ruim, podemos continuar ou parar? Bom, já vou parar, tá? Ó, preste atenção, verso 5 ainda, não mara, hoje o Senhor deu, Deus de todo o teu? E de toda a tua? Ó, se a pessoa tiver raiva no coração, está servindo a Deus, se tiver ódio, inveja, desculpa, mas esse tipo de coisa não é de Deus, amargor, tá mandando um boi, pra cara daquela irmã, problema seu, vai pro céu não, se tiver alguém que desta maneira pode se converter, pode pedir a Deus, receba onde a água seja curada, lá em Hebreus 12, 14, a Bíblia diz, segue a paz e a santificada, sem a qual ninguém? Tendo cuidado pra que ninguém se prive da graça de? Se se privar da graça de Deus, a graça é a salvação, sem graça não há salvação, pela graça sois? Então se a pessoa perder a graça, perdeu o céu, então não guarde a magura, se tiver raiva, tenha coragem, tenha fé, aceite isso como orientação de Deus, procura a pessoa que você diz que não consegue olhar na cara, e vá até elas, principalmente se está na igreja, pastor não está na igreja não, está lá no estado do Nordeste, ora por ele, ora por ela, libera o perdão daqui, Deus está te vendo, viu? Esse negócio de ficar guardando a magura não, porque se Jesus morrer, não vai pro céu, não vai não, e agora serve ao Senhor, Deus de toda tua alma e de todo teu? O último final, de toda tua? O poder, você acredita irmão, eu fiquei domingo passado, se convertei um rapaz aqui, o Marcos e a família dele, não veio hoje, o senhor foi lá, não foi? Foi trabalhar hoje, e me chamou a atenção dele, terminou o culto, não era ainda, se convertei um domingo, quando chegou na rua ali, ele falou, pastor, posso falar, o senhor pode, pastor, me ensina como é que eu posso ser dizimista, um homem que se converteu domingo, e aí isso me chamou a atenção, eu falei, meu Deus, como a Bíblia é real, porque tem obreiros na igreja de Deus, com mil anos na igreja, quem não é dizimista? Crente velho na igreja, cavando a audição para si próprio, não dizima de jeito nenhum, a obra de Deus está para ser feita, nós estamos ali com aquela obra prática bem parada, porque não tem recursos, não tem condições da gente tocar com mais rapidez, e aí tem gente que é abençoado, trabalha, tem saúde, mas não dizima na casa de Deus, eu fico pensando, meu Deus, uma pessoa dessa é muito ignorante, está cavando um buraco para si, abrindo portas para o inimigo, e uma pessoa nova convertida, aceita Jesus no alto, já diz, pastor, o que eu posso fazer para dizimar? Dizima na casa de Deus, não é para pastor não, é para construir casa de Deus, lugar para louvar, para adorar, entendeu? Estão construindo uma maior ali, para acolher mais gente, eu creio que Deus vai salvar, muito então desse Senhor, vocês creem, amém? Creio que vai, quando nós viemos para cá, não tinha quase ninguém, hoje está cheio para grande, nunca mais, quando nós for para lá também, vai ter uns espaços, mas Deus vai encher também, quem quer que ele levante a mão, diga, amém, diga amém, glória a Deus, em nome de Jesus, então, é para isso que nós dizimamos, que nós ofertamos, que nós servimos, a pastora é para pagar o salário, não, não tenho salário de igreja, eu sou voluntário, como você é também, sirva a Deus, e tenha o privilégio, debaixo do sangue de Jesus, de ser um desmista, para a casa de Deus, aí, essa história me chama a atenção, uma pessoa que aceitou Jesus aqui, orei por ele, chega lá na rua, e fala, eu quero que o Senhor me ensine, o que eu posso fazer, para ser desmista, é só querer, ser fiel, uma pessoa dela não quer ser abençoada, quer? E aí, quando Deus diz assim, servir ao Senhor, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu poder, aí uma pessoa tem tantas, tantas bênçãos de Deus, mas não é fiel, aí uma pessoa dessa, quando ouve uma palavra dessa, que eu estou falando aqui, ou qualquer um que prega sobre esse assunto, lá na alma fica, se eu souber se eu tinha vindo hoje, eu vou ver semana que vem, aí Deus usa um irmão, usou um irmão para pregar, a mesma palavra, não vem mais, é tudo que o diabo quer, que a pessoa não vem para cá de Deus, porque ele nunca é liberto, se não ouvir a verdade, nunca vai ser liberto, entendeu? Deus vai entender, irmãos? eu vou parar por aqui, porque semana que vem, se Jesus voltar até domingo, não precisa vir ninguém domingo, se ele voltar até amanhã, amanhã de noite, não precisa vir ninguém, mas se ele não vier, tem culto de talento, tem? Se ele não vier até terça, tem culto na terça, se ele não vier até quarta, tem culto na quarta, tem ensaio na quinta, amém, Matos? Ensaios de varões, amanhã também à noite, e sexta-feira, dia da bênção, da unção, glória a Deus, e sábado também, conto com quem é sábado? Com os varões? Amém, varões? E domingo continua a festa, mas se Jesus voltar até amanhã de manhã, você nem vem aqui amanhã na oração, viu, Márcia? Se Jesus voltar até a noite, hoje à noite, amanhã nós vamos encontrar lá na glória, oração das dez às onze, vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus, a minha alma estava longe dos caminhos do céu, eu era pobre, indesprezível, pecador, mas Jesus me transformou, minhas trevas em luz, quando Ele estendeu as Suas mãos para mim, quando Jesus estendeu as Suas mãos, quando Ele estendeu as Suas mãos para mim, eu era tão perdido, sem Deus, sem Deus, agora, 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 me negocio, desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sujeitar, pois, quando Jesus Foi perto dos perigos do mal Ele deu as suas mãos para mim Quando Jesus despedeu Quando despedeu as suas mãos Foi para mim Em nome de Jesus Deus, liberta esta vida, Deus Liberta de todo o mundo do diabo Em nome de Jesus Doente espírito de perturbação E machucar o seu sangue do inferno Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que a todos os perigos do inferno Em nome de Jesus Em nome de Jesus Tem demônio, ali sim, tem demônio Vai mais sair Não é de um estígio Não compre não Isso é demônio, isso é demônio Mas vai sair Estava mais atrás, espírita o mal Põe a sua repartida em nome de Jesus Não, mas tem que beber, não? Ele vai ver, você liberta Não é de Jesus Não é de Deus Agora Quando Jesus Descendeu As suas mãos Põe a sua repartida em nome de Jesus Amém Em nome de Jesus Jesus Põe a sua repartida em nome de Jesus Quebra todas as armas do indivíduo, Senhor E repreende todos os poderes das terras Põe o teu poder da tua graça, Deus Em nome do Senhor Jesus Amém Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Como disse o seu nome aqui? Romário, né? Romário Que Deus te abençoe, Romário Em nome do Senhor Jesus Glória a Deus Em nome de Jesus Nasce o mal Serve com o seu milho dele Com o feno do céu Jesus Desconde ele De parte do teu sangue E livra-te o teu mal Em nome do Senhor Jesus Amém, querido Pega o nome dele E o nome do Senhor Jesus Amém E a paz do Senhor Senhor, onde Romário? Por aqui do lado Em nome do Senhor Romário, por aqui do lado Está aceitando Jesus, amém? Agora a gente está aqui, tá bom? A gente está aqui para te ajudar E vai falar com você, tá bom? Vem, amém E a senhora Que aceita Jesus também Como teu salvador Seu Deus Toma essa senhora Em tuas mãos Abençoe, meu Deus A vida dela, Senhor Meu Deus Que o Espírito do Senhor Trabalhe, meu Deus Na vida desta senhora Livra elas Nas enfermidades Do mal, Senhor E depois Na roupa delas Livra elas, Senhor E quebra, Senhor Jesus Quebra as boças do mal Deus, em nome de Jesus Cristo Senhor, que a alma dela Vem a ter paz E se liberta Vem a gerar nada Jesus Cristo, Senhor Eu oro por ela Meu Deus Faz a obra na vida Esta mulher Espírito Santo Abençoe a vida dela Quebrando os laços Dando saúde E paz de espírito E paz de espírito Senhor, pra salvação Em nome do Senhor Amém 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 Amém